nesta hora quando o Senhor está falando com as nações de uma maneira muito, muito séria e a conversa de hoje é tão crítica que é por isso que eu decidi atrasar um pouco porque eu queria que todos entrassem em casa para que todos eles possam participar disto por causa da gravidade daquilo que eu estou prestes a compartilhar aqui hoje eu queria dar a oportunidade para todos os que estão nas estradas, nas ruas, no trânsito aqueles que estão correndo para chegar em casa antes das sete para entrar e participar disto então uma vez que estiver tudo bem vocês me dão positivo e então nós vamos continuar ok, agora o Senhor falou uma conversa muito tremenda e esta é a conversa que eu quero compartilhar com vocês e vai ser uma conversa muito, muito profunda e eu vejo que a igreja está sentada no limiar a igreja a partir desta conversa eu percebi que a igreja está sentada em um limiar em um limite ela está sentada no limite no limiar da eternidade e é isto que eu quero compartilhar aqui hoje enquanto nós começamos esta poderosa conversa nesta noite agora ontem à noite o Senhor falou comigo a respeito daquilo que está acontecendo globalmente agora o massivo juízo do Senhor que veio sobre a face da terra agora então é um tremendo juízo como vocês podem ver hoje por volta de umas duas horas da tarde eu estava assistindo um dos noticiários globais para descobrir como as coisas estavam acontecendo então havia uma reportagem na BBC que estava dizendo que já nestas últimas 24 horas 846 corpos mortos tinham sido recolhidos na Espanha hoje o alarme é muito alarmante e vocês veem que os Estados Unidos na União Europeia e em todo o mundo esta é a conversa que o Senhor teve comigo na noite nesta noite passada entretanto durante o dia por volta das 10 horas da manhã o Senhor me feriu então ele fala comigo a respeito de um momento muito, muito crítico um momento muito importante um momento muito, muito crítico para as nações da terra e é isto que lentamente eu quero começar a compartilhar com vocês antes de começarmos a mensagem de hoje e eu acho que a mensagem vai ser centralizada ao redor desta conversa a conversa a conversa viva, ao vivo do céu mas vocês podem dizer de que o Senhor sabendo que eu estou falando com vocês sabendo que eu estou falando com as nações com o globo então ele fala ao vivo então isto se torna uma conversa viva do trono de Deus com a igreja ele agora sabe que eu estou chegando até vocês e então é por isso que ele sabe que quando eu estou ouvindo então ele fala é aqui que eu quero que nós comecemos hoje agora eu quero começar com a conversa de ontem à noite naquela conversa o Senhor Jehovah ele me mostrou o juízo atual que está acontecendo sobre a face da terra e naquela conversa ele me mostrou pessoas correndo para fechar as suas portas e janelas e nas suas casas eu pude ver as pessoas globalmente em todo o globo eu posso ver pessoas em todo o globo em suas casas onde eles estão em quarentena onde eles estão isolados mas eles estavam correndo para fechar suas janelas e portas bem fechadas lacradas porque o coronavírus que eu profetizei em 1º de dezembro de 2015 o coronavírus esta morte do corona que é global repentinamente agora está se tornando transmissível pelo ar pelo vento o Senhor falou nesta noite passada a respeito de uma escalada uma intensificação na qual as pessoas estão correndo para fechar suas portas e janelas para fechá-los porque o coronavírus esta morte do corona agora era transmissível pelo ar estava vindo pelo vento então as pessoas estavam correndo para fechar suas portas e janelas para que o vento não entrasse então então as pessoas estavam fechando portas fechando janelas e lacrando para que nenhum pequeno arzinho entrasse nesta noite passada e me mostrando globalmente as pessoas em suas casas nesta noite passada então povo abençoado todos estavam com medo de que o ar o vento entrasse que o vento soprasse em suas casas e então eu estava com medo pelo mundo porque ele me fez sentir a sua ira ele me fez sentir a sua fúria e a sua ira contra as nações então eu entendi que o Senhor está muito irado contra as nações esta é uma conversa viva ao vivo direto do trono do Deus Todo-Poderoso diretamente com as nações menos de 24 horas atrás esta é uma conversa viva então havia um terror havia medo as pessoas estavam com medo eles estavam tremendo correndo para calafetar suas portas calafetar suas janelas depois que ele me mostrou isto que agora seria transmitido pelo ar que a infecção agora viria através do ar então ele ministra comigo agora o Senhor Yahweh então ele me diz que ele está muito aborrecido ele está muito irado porque as nações se recusaram a se arrepender esta é uma conversa viva direto do trono de Deus o Todo-Poderoso para com as nações globalmente então ele me fez saber e eu estava com medo porque ele me fez saber que ele pode eliminar todos então eu temia aquela ira porque eu vi que há capacidade de serem todos eliminados se eles brincarem e isto me fez lembrar de 1º de dezembro de 2015 quando eu dei esta profecia do coronavírus vindo à terra e eu disse que seria uma grande enfermidade uma grande enfermidade número 2 eu disse que viria da Ásia número 3 eu disse Índia eu mencionei a Índia por nome vejam 1.3 bilhões de pessoas fechadas é um espanto é histórico então eu disse que haveria uma angústia de enfermidade e então eu disse que haveria uma emergência de enfermidade e então eu disse naquela profecia que haveria falta de equipamento falta o que vocês veem agora não há respiradores não há máscaras não há luvas há sempre falta 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 as fábricas estão sendo convertidas agora para fabricar este tipo de equipamento então então eu disse uma angústia de enfermidade vejam a angústia e eu disse cultura porque eu já fui e falei com os hospitais nos hospitais há quatro anos atrás e eu falava com os médicos e nós discutíamos não precisamos fazer cultura nós precisamos fazer cultura para descobrir que tipo de enfermidade é essa isto é sério e é por isso nesta noite nesta noite passada quando o Senhor falou comigo e ele me mostrou a sua ira o que me fez temer porque na ira ele estava me dizendo eu posso exterminá-los então eu temi porque eu me lembrei daquele primeiro de dezembro 2015 quando o Senhor me pediu para ir ferir as nações pela desobediência por caluniar estes dois que andam com Yahweh por se recusarem a se arrepender por se recusarem a preparar o glorioso caminho para a santa vinda do Messias por ignorarem o Senhor naquele tempo quando ele me falou no sonho para ferir as nações ferir a terra naquele sonho quando eu fiz isso cumpriu-se então eu vi tudo isso mas o que eu temi é porque tornou-se um dia muito triste o globo a terra tornaram-se muito tristes o sol desapareceu então era como se fosse chover as nuvens cobriram o sol o sol foi coberto então foi um dia triste como se fosse chover e eu vi pessoas com máscaras com luvas andando atravessando as ruas os hospitais os médicos correndo foi um momento triste em silêncio ele me mostrou tudo o que está acontecendo agora em silêncio eu me lembro que eu tive medo o mesmo medo que eu tive nesta noite passada nesta noite passada eu temi da mesma forma como eu temi em 1º de dezembro de 2015 mais de 4 anos atrás porque naquele tempo quando eu acordei eu disse oh oh naquele 1º de dezembro do ano de 2015 por que? por que eu temi? porque eu senti a ira mas para ele me pôr dentro da enfermidade me mostraram os hospitais cheios todas as nações cheias de corpos mortos centenas de corpos mortos sendo carregados e colocados dentro de caminhões naquele tempo quando eu acordei eu disse oh senhor a igreja vai passar pela grande tribulação? porque essa é a grande tribulação então eu sabia que era a grande tribulação eu temi que aquilo fosse a grande tribulação somente mais tarde eu entendi quando ele voltou e disse não a igreja não vai passar pela grande tribulação ele disse ele está julgando a terra nesta noite passada também quando ele me mostrou a escalada quando ele apresentou para mim a escalada desta enfermidade as pessoas correndo para fechar as portas para fechar as janelas e a ira dele é enorme é como se ele estivesse dizendo eu posso exterminá-los por falharem em se arrepender por se recusarem em se preparar para o Messias e então a razão pela qual eu temi novamente porque agora estava sendo transmitido pelo ar e pelo vento ninguém podia abrir as portas você não podia abrir janelas então novamente nesta noite eu disse Senhor esta é a grande tribulação? então novamente eu tive esse mesmo temor nesta noite passada e então eu acordei então todos podem ver que o Senhor está irado a ira de Deus está sobre a face da terra e é como se Ele não ameniza então agora nós entendemos que quando eu chamei a nuvem de Deus para vir a Kisumu para vir a esta nação e eu fui a reunião em Kisumu e o próprio Yahweh visitou o seu amigo e há somente um profeta na Bíblia que Ele visita desta forma no Antigo Testamento então quando Ele visitou agora você pode dizer agora olha onde a terra está desde que Ele visitou agora nós estamos começando a entender que quando Ele visitou Ele disse eu ouvi que os servos que eu enviei para vocês vocês os rejeitaram vocês continuaram pregando o Evangelho podre em suas igrejas os seus Evangelhos podres vocês continuaram a ignorá-los somente no Quênia eles estão operando mas Ele disse se vocês apenas os tivessem ignorado eu ainda assim os golpearia mas quanto mais que além de ignorar além de ignorar a linda mensagem de arrependimento e santidade vocês ainda assim foram adiante e caluniaram eles então quanto mais deveria eu julgá-los eu repousei a minha glória sobre eles o como que vocês não podem ver milhares de aleijados andaram os depósitos onde nós colocamos as cadeiras de rodas e as muletas já está cheio demais que alguém coloque as imagens a linda obra da cruz e do sangue de Jesus então é por isso que eu tive medo nesta noite passada mas quando eu acordei então o Senhor novamente por volta das 10 horas da manhã assim Ele me fere então eu adormeci então naquele tempo Ele me mostra pó vento vindo com poeira e as pessoas correndo para fechar as portas novamente e o Senhor disse isto é mortal demais então a poeira estava entrando e as pessoas estavam fechando as portas porque o vírus agora estava sendo transmitido através do pó mas vocês estão bem familiarizados vocês sabem muito bem apenas recentemente eu disse que a enfermidade que está vindo as pessoas estavam de pé na frente das janelas e com medo de abrir as janelas e naquele tempo eu associei com os furúnculos a enfermidade dos furúnculos mas agora o pó estava entrando e as pessoas estavam fechando as portas e dizendo isto é muito mortal está carregando o vírus então ao mesmo tempo hoje durante o dia aqui então agora o Senhor traz um pedaço de papel em um sonho e eu vejo a mão do Senhor Deus Deus Pai e ele traz este pedaço de papel perto perto dos meus olhos e eu vejo a mão direita dele escrevendo naquele papel arrebatamento capítulo R A maiúsculo capítulo R novamente A maiúsculo R minúsculo R minúsculo R R o resto todo em letras minúsculas e então quando ele escreveu aquilo bem diante dos meus olhos eu disse uau o arrebatamento vai acontecer agora finalmente então ele me mostra agora todo o globo e então eu vi a parte do mundo aonde era dia as pessoas estavam correndo para fora dos escritórios correndo muito rápido alguns caindo e levantando assim e eles estavam todos correndo para fora e eu vejo este grupo eu vejo esta senhora com uma saia jeans jeans entre aqueles que estavam correndo então eu vejo pessoas eu vejo pessoas em particular correndo Jesus 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 e eles estão descendo as escadas e dizendo Jesus veio Jesus veio Jesus veio e foi o mundo inteiro eles estavam correndo porque alguns dos seus amados deixaram as suas roupas lá no escritório e eles foram arrebatados diante dos olhos deles então estes são aqueles que ficaram então eles estavam correndo e então o Senhor me levou até a parte do mundo aonde era noite estava escuro e naquelas partes do mundo naquelas nações onde estava escudo eles também estavam saindo correndo para fora para os lugares abertos e dizendo Jesus veio Jesus veio oi oi as pessoas estavam gritando porque algumas das pessoas delas tinham ido embora foi terrível ver as pessoas correndo e chorando então a terra inteira eu agora estou surpreso porque finalmente o céu me instruiu me informou com a informação final as últimas informações do arrebatamento eu estou chocado que o céu me instruiu desta forma agora eu tenho informação e detalhes então quando o arrebatamento acontecer acontecer o arrebatamento que todos nós sabemos que é um dia furtivo que vem como ladrão todos nós sempre soubemos que o arrebatamento viria como ladrão agora hoje o Senhor me informou muito claramente que quando o arrebatamento acontecer todos globalmente vão saber e haverá muita correria correria global as pessoas correndo para fora dos seus apartamentos correndo para fora das suas casas colocando as suas mãos na cabeça e gritando oi oi Jesus veio Jesus veio porque eles tinham perdido os seus amados aqui e ali globalmente as pessoas vão correr as pessoas estarão correndo globalmente será um tumulto tão grande todos deixando o que eles estavam fazendo onde quer que eles estivessem em hospital onde quer que seja eles estarão correndo para fora as pessoas estarão se juntando e falando a respeito desta maravilha e dizendo isso aconteceu ai ai e os rádios falarão e as TVs estarão falando mas é espantoso porque o mundo inteiro vai saber que o Messias veio e levou a sua igreja santa o mundo inteiro vai saber que o Messias veio e levou a igreja e o mundo nunca mais será o mesmo novamente vai haver uma tempestade tumulto confusão as pessoas andando a pé e dizendo ai olha isso é uma maravilha um choque um terror um grande terror ai esta é a instrução com a qual o céu me instruiu nesta manhã hoje sabendo que eu estava vindo a vocês tremendo o Messias está vindo e eu vi agora os detalhes mais especificos na terra as pessoas estavam correndo dos prédios altos eles não estavam tomando elevadores porque os elevadores estavam cheios eles desciam pelas escadas todos estavam correndo dizendo Jesus veio Jesus veio todos estavam gritando enquanto desciam foi impressionante Jesus veio até mesmo eu no sonho fiquei chocado quando eu soube que a igreja tinha sido levada então esta é a conversa que o Senhor trouxe nesta hora e é nisto que eu quero focar nesta noite isto significa que o Messias está prestes a levar a igreja então este coronavírus que vocês veem que agarrou a terra inteira e está fazendo aquilo que vocês nunca tinham visto hoje por volta da uma duas horas da tarde na tarde eles estavam anunciando nos noticiários globais que hoje nas últimas 24 horas 846 corpos mortos foram recolhidos na Espanha um país top super desenvolvido um país de primeiro mundo e eles falavam de centenas no Reino Unido centenas nos Estados Unidos a enfermidade o coronavírus esta praga o que ela tem feito algo que nunca aconteceu aqui então agora este é um grande sinal do arrebatamento da igreja porque agora nós estamos começando a entender que isto é um sinal como eu tenho estado dizendo aqui que este é um sinal que o coronavírus está falando com uma geração e está dizendo prepare o caminho a tribulação está na esquina está na porta o Messias está vindo a igreja tem que ser levada para cima é como se o tempo da tribulação começar já foi determinado e o arrebatamento já foi determinado já está garantido e o arrebatamento já está garantido que o arrebatamento agora é obrigatório mas o que mais importa é que o tempo da tribulação já foi determinado que quando as nações agora se aproximam quando chega o tempo da tribulação automaticamente a igreja é levada o senhor diz aqui em primeira tessalonicenses o livro de primeira tessalonicenses capítulo 4 16 e 17 ele diz pois o próprio senhor descerá do céu com o alto alarido e com a voz do arcanjo e com o ressoar da trombeta de deus e os mortos em cristo ressuscitarão primeiro primeira tessalonicenses capítulo 4 versículo 17 depois disso nós os que estivermos vivos e formos deixados seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o senhor nos ares portanto encorajai-vos uns aos outros com estas palavras hebreus o livro de hebreus povo abençoado hebreus capítulo 12 versículo 14 esforçai-vos para viver em paz com todos os homens e para serem santos sem santidade ninguém verá o senhor vocês entendem povo abençoado o que o senhor está dizendo agora ele está dizendo que o messias está vindo ele está vindo para a igreja mas a igreja que ele leva é uma igreja santa quando eu coloco a conversa de hoje com a visão dos degraus gloriosos de 15 de janeiro de 2017 quando eu vi a igreja subindo os gloriosos degraus e entrando na nuvem aqui em cima e então entrando no céu e eu profetizei isto por um ano e por volta de dois meses então em 11 de março de 2018 quando eu estava no altar principal de Nakuru em uma grande conferência e quando eu simplesmente mencionei lembre-se que o senhor já me mostrou os gloriosos degraus do céu então o grande número de pessoas que estava do lado de fora da tenda como uma cruzada quando eles olharam para cima eles viram os gloriosos degraus que tinham descido no céu e o senhor também está usando isto para estabelecer a autoridade deste que fala com vocês e ele está dizendo que junto com esta conversa de 15 de janeiro de 2017 e aquela de 29 de julho do ano de 2009 quando eu vi a liberação do cavaleiro do cavalo amarelo que trouxe o coronavírus para a terra e então do outro lado a segunda parte desta visão eu vi a igreja adorando dentro do céu diante do trono de Deus o senhor falou o senhor está dizendo que o tempo acabou e o messias está vindo vejam o coronavírus e como que o globo o globo inteiro foi transformado por Deus você pode dizer até mesmo uma criança pode dizer que nós nunca estivemos desta forma antes vocês podem dizer que o senhor está dizendo que o messias está vindo para levar a igreja e ele diz que na sequência do arrebatamento nesta sequência aqui de primeira até salonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17 ele está dizendo que o próprio senhor vai descer e naquela visão de 15 de janeiro de 2017 é a mesma nuvem que veio a Kisumo que desce a nuvem abre uma porta assim e então os gloriosos degraus são baixados assim o senhor está dizendo que o messias está vindo ele está dizendo para esta geração que o rei está vindo Jesus de Nazaré está vindo para uma igreja santa porque a igreja que ele leva é uma igreja santa gloriosa madura e justa em outras palavras ele está dizendo que esta é a hora para vocês abraçarem a santidade para abraçar a justiça para receber o messias para receber Jesus e ser nascidos de novo para que quando aquele dia que está tão perto chegar que vocês não sejam aquelas pessoas que eu vi correndo e gritando Jesus chegou Jesus chegou e descendo e saindo fora dos seus escritórios e indo para fora para as praças e indo para os lugares abertos lá e segurando as suas cabeças assim segurando suas cabeças assim para que vocês não sejam estas pessoas mas eu pude ver que a maioria ficou na terra e ele me mostrou cristãos que ficaram cristãos que ficaram e é por isso que ele estava mostrando-os para mim naquelas saias curtas no joelho o senhor está dizendo que o messias está vindo preparai o caminho do senhor sejam santos creiam no evangelho e recebam Jesus o messias está vindo o reino de Deus está próximo se você não entrar no arrebatamento a conversa que eu comecei ontem vai te alcançar quando as pessoas estiverem dizendo paz paz e bênçãos paz e segurança então esta tragédia vai cair sobre eles mas aqueles que são justos e santos no ministério de arrependimento e santidade que estão ouvindo a voz do senhor em todo o tempo como hoje e se aperfeiçoando e se arrependendo e preparando o caminho ungido eles irão para a eterna glória de paz para o reino da segurança enquanto que lá embaixo na terra a tribulação e a grande tribulação que eu comecei a discutir ontem onde as montanhas vão se rasgar elas vão se mover serem deletadas das suas posições e então vão se lançar no oceano e algumas ilhas vão desaparecer quando o terremoto global golpear e não vai ter onde se esconder e haverá matança porque você vai ter que adorar a satanás para evitar de ser morto o messias está vindo preparai o caminho do senhor deixe-me conduzi-los imediatamente para o senhor antes de começar nossa segunda sessão em vista da gravidade daquilo que eu acabei de compartilhar do trono de Deus repita depois de mim diga poderoso Jesus eu me arrependo hoje e me aparto de todo pecado e te recebo hoje senhor Jesus como meu senhor e meu salvador por favor tenha misericórdia de mim e receba me e perdoa me de todos os meus pecados estabeleça a justiça e a santidade e o Espírito Santo em minha vida e dirija os meus passos para o glorioso reino do Deus Todo-Poderoso hoje Senhor Jesus eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador e hoje no poderoso nome de Jesus eu nasci de novo aleluia aleluia eu vou voltar quando eu voltar na segunda sessão nós vamos olhar o rolo de Deus a linha do tempo profético de Jeová o Messias está vindo sejam santos sejam batizados Jesus está vindo para redimir os seus abençoados eleitos porque sem santidade ninguém verá o Senhor obrigado 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 xalão obrigado